Olá estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Que bom, vamos estudar então, vamos lá? Hoje os nossos objetivos são, nós vamos ler uma notícia, nós vamos identificar a finalidade do texto, né, do gênero notícia e vamos reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta nos discursos jornalísticos midiáticos. Nossa professora, que difícil esse objetivo, pois é, quando nós vamos noticiar um fato, né, o jornalista tem que ser imparcial, ele não pode nem, né, ele não pode se posicionar a favor ou contra aquela notícia, mas há sim algumas formas que é possível a gente perceber se ele é neutro ou se não é, ó, reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade, ou seja, mesmo que o jornalista tenha que ser imparcial, que ele não possa, né, escolher um lado daquela notícia, de que lado ele fica, existe sim uma certa parcialidade, né? Vamos lá então para a nossa notícia? Olha essa imagem. Observe a foto ao lado, a quantidade de lixo espalhado na areia da praia. O que você acha que as pessoas poderiam fazer para evitar uma situação como essa da foto? Eu já sei que você vai dizer, ah, professora, não jogar lixo na praia? Pergunta cá entre nós. Você joga um papelzinho de bala no chão? Você joga um lixo que você está consumindo um produto no chão? Pode chegar nesse resultado aqui. Vamos ler o trecho de uma notícia sobre uma situação de descarte incorreto de lixo em um grande evento realizado em uma praia de Copacabana, bairro do Rio de Janeiro. Vamos ver o que aconteceu lá? Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Em toda a orla do rio foram recolhidas 653 toneladas de lixo. Então, aqui nós temos a manchete, aqui nós temos, né, uma linha fina. Atividade 1 para você. Você sabe a que quantidade, 200, corresponde 290, correspondem 290 toneladas de lixo? Você sabe quanto é uma tonelada? Um pouquinho de tempo para você pensar, responder e eu já volto para nós conferirmos. 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 Conseguiu? Vamos conferir então? Pois é, professora. 200 toneladas correspondem a 290 mil quilos de lixo. Você já pensou nisso? 290 mil quilos de lixo em uma praia do Rio de Janeiro? É muito lixo, né, pessoal? Ou seja, agora, interpretando, cada tonelada corresponde a mil quilos. É isso aí. Vamos continuar a leitura da notícia? A festa do Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, recolhidas por 3 mil garis que se revezaram em uma operação que começou no domingo 31 e terminou na segunda-feira, dia 1º, antes das 10 horas. Segundo a CONLURB, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, o volume é um pouco menor que o do ano passado, quando 290 toneladas de lixo foram retiradas do local após o evento. Atividade 2 para você. Leia o título e um trecho do primeiro parágrafo da notícia. Olha o título aqui. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Agora, veja o que vai ter no primeiro parágrafo. A festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo recolhidas por 3 mil garis que se revezaram. Bom, o título traz uma informação e o primeiro parágrafo traz outra informação. Você percebeu? Agora vem aqui a pergunta. Em sua opinião. Então veja, na sua opinião, agora a professora tem que aceitar a sua resposta. É claro que você não vai poder falar sobre um assunto que nós não estamos conversando. Mas você, fazendo a relação aqui, eu tenho que aceitar como correta. Em sua opinião, por que a informação sobre a quantidade de lixo no título está diferente da apresentada no primeiro parágrafo? Um tempinho para você. Só que lembre-se do nosso objetivo lá da nossa aula. Que dizia o quê? A impossibilidade de neutralidade do jornalista. Esse objetivo tem a ver com essa resposta aqui. Pensa, escreva e eu já volto para a gente conferir. Pensa, escreva e eu já volto para a gente conferir. Pensa, escreva e eu já volto para a gente conferir. Pensa, escreva e eu já volto para a gente conferir. Pensa, escreva e eu já volto para a gente conferir. Pensa, escreva e eu já volto para a gente conferir. E aí Conseguiu? Pensa, escreva e eu já volto para a gente conferir. Pensa, escreva e eu já volto para a gente conferir. Pensa, escreva e eu já volto para a gente conferir. Pensa, escreva e eu já volto para a gente conferir. Essas lixo, essas lixo. ajudaram a gente conferir. descarte, escreva e eu já volto para a gente conferir. Atividade 3 para a gente conferir. Mais uma atividade. Só que nessa, você tem uma, duas, três, quatro perguntas. Você vai ter um tempinho maior porque você tem que responder todas elas, tá bom? Não é responder uma só e pronto. Letra A. Você já participou de eventos abertos, festas de réveillon, em praias, praças ou na rua da sua cidade? Festa de comunidade, né? Um evento aberto? Então, sim ou não? Já participou? Letra B. Você realiza o descarte correto do lixo nessas ocasiões? Você tem lá uma garrafinha, uma latinha, um pacote plástico. Você vai lá onde está a lixeira para jogar o seu lixo? Essa é a pergunta. Letra C. No seu dia a dia, já presenciou pessoas descartando o lixo na rua? Letra D. Que problemas você acha que o descarte inapropriado do lixo pode gerar para a população? Pensa direitinho. São quatro questões. Eu te espero. E aí 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 Tchau, tchau. 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 o Rio de Janeiro e que cada uma delas tem, cada praia tem um nome, por isso toda a orla do Rio de Janeiro. Para manter as praias limpas, equipes da prefeitura estão espalhadas pela orla para multar quem descartar lixo fora do local apropriado, na temporada do verão, ou seja, no verão as pessoas frequentam mais aquele espaço e as multas vêm nesse tempo. Banhistas acabam deixando nas areias e no calçadão latas de cerveja, bitucas de cigarro e muitas garrafas pet. A multa para esse tipo de infração é de pelo menos R$ 170 e é aplicada por equipes do programa Lixo Zero. É muito contraditório, né? As pessoas estarem catando o lixo de outras pessoas que estão jogando o lixo fora do espaço adequado. Nós temos que ir nos educando, né pessoal? Sempre. Na tua sala de aula, como é que você está fazendo? Você aponta o seu lápis, guarda o seu lixinho para ir levar até a lixeira? Ou você deixa na carteira, desbarra com o caderno, cai no chão? Ah, mas tem gente para limpar. Tem gente que pensa assim, sabia? Não podemos, né? A notícia tem como objetivo informar ao leitor sobre um acontecimento e por apresentarem fatos devem ser imparciais, ou seja, o jornalista não deve tomar partido ao apresentá-los. Vamos dar a notícia, né? Você não pode, o jornalista não pode dizer, ai que beleza que isso está acontecendo, ou ai que ruim que está acontecendo isso. Ele não pode, ele tem que apresentar a notícia, o fato, de forma imparcial. Agora vamos analisar alguns aspectos dessa notícia. Observe que estão na sequência do maior para o menor, para a menor importância, ou seja, ele apresenta um fato bem importante no primeiro momento, no segundo momento o de menor importância, no terceiro momento menor importância e, por último, um fato ainda de menor importância. Em ordem decrescente de relevância. Vamos conferir? Um. A festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo. Fato grande. Dois. Para a festa da virada, que reuniu 2 milhões e 400 mil pessoas, foram colocados cerca de 700 contêineres extras em Copacabana. O que é um contêiner, professora? Um contêiner é um vagão, como se fosse um vagão de trem, né? Só que daí, claro, ele é destinado para uma coisa, para outra, nesse caso aqui para o lixo. É muito lixo, hein? Três. Em toda a orla da cidade do Rio de Janeiro, foram retiradas das praias 653 toneladas de lixo essa manhã. Ou seja, 653 mil quilos de lixo. Para manter as praias limpas, equipes da prefeitura estão espalhadas pela orla para multar quem descartar lixo fora do local apropriado. Ou seja, percebeu que veio da maior para a menor importância. Isso é uma estratégia do jornalista. Agora, por que isso acontece, professora? Essa ordem de apresentação dos fatos não é aleatória. Como assim, professora? Ou seja, é uma escolha do autor. Esse tipo de escolha pode indicar o grau de parcialidade da notícia. Você está conseguindo entender o que a professora está falando? Não? Bom, o jornalista, ele não vai escrever a notícia e largar lá no jornal. Ele vai escolher uma forma de contar essa notícia. Por quê? Ele precisa impactar o seu leitor. E também ele pode, se ele quiser, conduzir a interpretação do leitor a partir do que ele fizer no texto. Sabia disso? E aí, ele vai escolher algumas estratégias. Nesse caso dessa notícia, ele escolheu a estratégia do fato mais importante de vir primeiro e vir aí, então, em ordem decrescente de importância. Mas isso não é uma escolha aleatória, não. Isso não é o acaso. Isso é uma escolha mesmo. É uma estratégia de produção do jornalista. Esse recurso, utilizado pelo autor, reflete a relevância que o jornalista ou o veículo de informação quer dar a um determinado aspecto, voltado a uma opinião ou visão de mundo para influenciar os leitores. Como assim veículo de informação? Vamos imaginar que eu seja dona de um jornal. E eu quero destacar a importância da escola X. Eu sou dona do jornal, eu vou fazer com que aquela matéria mostre para o leitor que eu quero que tenha um destaque especial ali, por meio das palavras. Você entendeu a importância de conseguir usar as palavras a favor da gente? Isso é uma estratégia de produção. Isso a gente aprende a fazer. Isso não é milagre, não, pessoal. E para aprender a escrever, o que tem que fazer? Escrever. Só escrevendo, a gente aprende a escrever. Escreve, erra, apaga, acerta. Está certo, pessoal? Lemos na aula de hoje uma notícia e analisamos alguns aspectos desse texto. Compreendemos que as escolhas e ordem em que são apresentados os fatos de uma notícia que não é aleatória, que é escolhida, que é opção e é intencional. O tipo de escolha pode indicar o grau de imparcialidade da notícia. Pessoal, nossa aula termina por aqui. Um beijo da profe. Até a próxima. E aí E aí E aí